Transcrição e Legendas Pedro Negri Galeia, que bonitinha! Viu só, Billy? É muito mais legal ver os animais na natureza do que presos, você não acha? É verdade, galego, olha, ela tá dançando! Lá fora tem um mundo colorido, onde as cores fazem sentido. Vermelho, verde e amarelo. Preto, branco, rosa e azul. Os piratinhas do mundo encantado. Cores e formas para todo lado. Lá fora tem um mundo colorido, onde as cores fazem sentido. Vermelho, verde e amarelo. Preto, branco, rosa e azul. Os piratinhas do mundo encantado. Cores e formas para todo lado. Lá fora tem um mundo colorido, onde as cores fazem sentido. Vindo, vermelho, verde e amarelo. Preto, branco, rosa e azul. Os piratinhas do mundo encantado. Cores e formas para todo lado. Legenda Adriana Zanotto